A CIDADE NO BRASIL Já imaginaram a versão real de Traga Bolas? Era assim. Mas com garotos, com garotos pequeninos. Com garotos, como a Rita. Música Por que eu pensava que eram crianças? Pensei que fossem crianças, por causa dos balões, acho eu. Ele era um balão. Sim, era um balão. Bom, o próximo vídeo é de um rapaz um bocado... Uma forma de passar o tempo. Ele teve um acidente. Mas o sinal de que as selfies já foram uma coisa comum. Completamente normal, sim. Ele teve um acidente e resolveu fazer uma selfie. Está encarcerado dentro do carro. Para matar o tempo. É uma boa foto. Foi um vídeo. Aqui você está. Você está bem, você está bem. Vamos voltar. Continua, você está bem. Eu não percebo porque ele está... Imagina, está todo encarcerado no carro e faz aquele... Calma, mas já tem um quadro cervical. Mas faz aquela coisa nojenta com a língua, não é? O que é isso? Porquê? Como é que foi? Como é que foi? Não era assim. Foi igual. Bom, vamos ao próximo vídeo. O próximo vídeo, eu só vou dizer isto, é talvez a melhor jogada de sempre. O que é que puseram ténis de mesa? É ping-pong. 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 É muito, muito fofinho, que é um riso ternurente. Vamos ver. Riso bebé. Pode ser também um riso de avô, não é? Não é? Agora, este último vídeo é tipo o cão mais cool de sempre. Dá-lhe boé na bateria. Cool cão. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sabe o que é tinto. Amanhã é Inésio e vou. Amanhã é Inésio e vou. Agora vai ser até acabar. E eu vou para Londres. Vais para Londres e nunca mais vais voltar. Vou voltar sim, eu tenho me danado de avião, mas ele não vai cair. Vais para Londres e o avião vai se despenhar. Porquê estamos a fazer isto? Vem uma volta. Amanhã, obrigada por terem assistido ao programa. Sim. E até amanhã por terem participado. E terem participado. Até amanhã e as melhoras. Até amanhã, pessoal. Amanhã vai tocar em Inésio e o devor. Amanhã é Inésio e o devor. Até amanhã, pessoal. Vem uma cinco e Rita vai-te despenhar.